Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto, e o que você acha de poder ganhar dinheiro com criptomoedas, isso através de um game? Realmente uma proposta bem interessante, a gente já viu inclusive alguns projetos NFTs relacionados a esse assunto, só que infelizmente alguns acabam pecando por falta de transparência, outros são insolventes mesmo, e esse que eu vou apresentar aqui pra vocês eu realmente achei bem interessante, então antes de tudo inscreva-se nesse canal, ative o sino das notificações pra ficar sempre por dentro de tudo que acontece, deixa um like pra você mostrar pra essa plataforma que o conteúdo que aqui é apresentado é algo relevante, e vocês vão conferir agora o Braddock do canal Treta News Evil falando a respeito desse projeto, e os links que lhe serão úteis referentes ao que será apresentado estarão aqui no primeiro comentário fixado, tendo dito isso, então bora lá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Treta News Evil, você perdeu as esperanças de investir em games NFT? Então esqueça todas as decepções que você teve em outros games NFT, porque no Boss of Hero NFT o seu investimento nunca desvalorizará, E através da meritocracia e competitividade, você pode tranquilamente criar a melhor estratégia para ganhar o prêmio que escolher, que vão de 20 BUSD até 5 mil BUSD, e você ainda pode receber prêmios em múltiplas categorias. É assim que os criadores apresentam o jogo Boss of Hero, mas será que realmente é isso tudo? Vamos conferir. O game é baseado em temporadas, e toda a premiação será enviada somente no final de cada temporada. Essa metodologia econômica garante o pagamento exato da premiação, e a manutenção segura do game. A temporada chegará ao fim quando todas as 100 mil figurinhas da temporada vigente, compradas na banca e não no mercado, forem vendidas. Vale lembrar que uma nova temporada só iniciará quando todos os pagamentos da temporada anterior forem enviados. Tudo começa na banca, onde você compra suas figurinhas por 2 BUSD cada, e vai pouco a pouco completando o álbum. Você também terá a opção de comprar 10 figurinhas de uma vez, investindo 20 BUSDs. Na mochila, você confere todas as figurinhas que você comprou em cada temporada. E é aqui que você poderá vender suas figurinhas para o mercado. Ou seja, você compra as figurinhas na banca por 2 dólares, e vende no mercado por, no mínimo, 4 dólares. Lembrando que ao comprar e vender figurinhas no mercado, você tem que ter muita atenção no número ID da figurinha, porque esse será o principal critério de desempate dos rankings. Quanto mais baixo for o número ID, mais valor essa figurinha terá, sendo a número 1 a mais valiosa de todas. No mercado, é onde você poderá comprar as figurinhas que ainda faltam para completar seu álbum. Se você quiser comprar uma figurinha em específico, basta escrever o número dela na caixa de pesquisa e clicar em pesquisar. Aparecerão todas as figurinhas daquela numeração que estão à venda. A Jornada do Herói é um minigame simulando um RPG, onde você paga 10 BUSD para rodar os dados e uma cena de luta acontecerá. Você poderá morrer na aventura e não ganhar nada, vencer inimigos e ganhar 2 BUSD, ou vencer o boss, o chefão, e ganhar 4 BUSD. Mas o importante é a quantidade de vezes que você joga os dados. Porque quanto mais vezes você jogar os dados, quanto mais vezes você participar da jornada, a sua pontuação no ranking semanal e da temporada aumentará. E você poderá ganhar o pote de ouro semanal como o que mais jogou. Ou ficar entre o top 5 que mais jogaram durante toda a temporada. Ganhando entre 80 BUSD e acima de 800 BUSD. Porque cada vez que alguém jogar a Jornada do Herói, vai acumulando um pouquinho no baú do tesouro. E esse acumulado será repartido entre os 5 que mais jogaram. Só que a Jornada do Herói estará disponível apenas na segunda temporada. E essa segunda temporada pegará fogo, hein? Acompanhe o vídeo para entender. Mas antes de continuar, já está inscrito... Ó, rapaz. Você já está inscrito no canal. Já? Beleza, então. Se você não está, se inscreve aí no canal. E ó, dá uma paradinha aí agora, rapidinho. E deixa um likezinho. É de graça. E ajuda o canal a crescer. Já deu like? Beleza? Ah, então vamos embora. Já se inscreveu também? Agora sim. Vamos continuar. Uma das coisas que eu considero mais importante em um jogo NFT é a transparência da equipe e se ela é de fácil acesso por qualquer um. E se tem alguém que eu constatei ser de muito fácil acesso é o Leandro Reis, criador do game Pose of Heroes NFT, que sempre vi em grupo de diversos jogos NFT ajudando a comunidade e sempre preocupado. Ele chega a ser chato, mas ele está sempre preocupado com o retorno financeiro do pessoal, sempre recomendando que primeiro tem que tirar o Roy e depois reinvestir nos jogos. Quem nunca viu ele instruindo o povo nos grupos de Nineko, do Orbital e até do falecido Pokémon? Sempre muito ativo, com uma vida pública de 12 anos como youtuber, o Leandro Reis ainda disponibilizou um KYC. Desnecessário ao meu ver, mas para quem não o acompanha, ajuda a ter mais confiabilidade. O Leandro atuou no game como webmaster, webdesigner e designer gráfico. Ele é o único responsável pelo Pose of Heroes NFT, mas faz questão de honrar o Isaac e o Andrew que foram contratados como terceirizados e não são efetivados no game. O Isaac criou toda a parte de programação e contrato inteligente e o Andrew ficou responsável pela animação da página inicial. O tutorial, ou o whitepaper, é onde você aprenderá tudo sobre o Pose of Heroes NFT. Recomendo que antes de investir nesse e em qualquer jogo NFT, que você leia todo o whitepaper para sugar o máximo do jogo ou não ser pego de surpresa com alguma regra desconhecida. Cada temporada terá um álbum contendo 100 figurinhas, diversificando entre os temas de heróis dos animes, games, mangás, séries e filmes. O álbum começa acinzentado, mas conforme você vai comprando figurinhas diferentes, ele vai ganhando forma e a imagem real vai aparecendo. No Hall da Fama, ficarão eternizados os top 10 de cada ranking em cada temporada como reconhecimento pelos seus esforços para alcançar o prêmio desejado. E falando em prêmios, agora sim vamos aos rankings premiados. Na primeira temporada serão somente 4 rankings premiados, mas da segunda temporada em diante serão um total de 8 rankings premiados. Nesse momento comentaremos somente sobre os da primeira temporada, mais adiante comentaremos os demais. RANK DE QUEM JÁ INDICOU MÁS PESSOAS Quando alguém entra no jogo e põe a sua wallet como código de indicação, você entra na disputa por prêmios entre 20 e 5 mil BUSD. Sendo um total incrível de 500 pessoas premiadas, dá pra todo mundo ganhar alguma coisa. Mas para isso, você precisará ter no mínimo duas figurinhas. RANK DE QUANTIDADE TOTAL DE FIGURINHAS SOMANDO TODAS AS TEMPORADAS Quanto mais figurinha você tiver, melhor será sua pontuação no ranking, disputando prêmios entre 50 e 500 BUSD, sendo que 100 pessoas serão premiadas. Esse ranking continuará em todas as temporadas, somando uma após a outra. Então, a quantidade de figurinha que você comprar na primeira temporada, surtirá efeito na décima, na vigésima, na centésima temporada. Toda temporada somada estará pontuando nesse ranking. Então, vale muito a pena ir rankeando desde a primeira temporada. RANK DE QUEM TEM MAIS FIGURINHAS NO ÁLBUM Esse é o principal prêmio do jogo. Quanto mais figurinhas diferentes você tiver no seu álbum, melhor será o seu prêmio, que girará entre 20 e 2 mil BUSD. Sendo que os 5 primeiros colocados ganharão 2 mil BUSD. Isso, você não escutou errado. Esse jogo tá premiando pesado. 5 pessoas ganharão 2 mil BUSD. Ou seja, se você investir 500 BUSD comprando 250 figurinhas, possivelmente já estará garantindo 2 mil BUSD. Bom, mas sempre terá alguém querendo te passar no ranking. E essa competição é que traz a emoção do jogo. Ranking dos melhores vendedores de figurinhas. Para aqueles que vão ficar só comprando e vendendo figurinhas no mercado, fazendo ali uma graninha rápida, também poderá ganhar entre 100 e 1 mil e 500 BUSD nesse ranking. Ou seja, além de ganhar lucros na venda de figurinhas, 15 pessoas terão seu empenho reconhecido e receberão essa bonificação extra ao final da temporada. Esses são os ranks que estarão ativos na primeira temporada. Da segunda temporada em diante, teremos também o ranking dos colecionadores imortais, o ranking de quem tem mais figurinhas na temporada vigente, o ranking de quem mais jogou a jornada do herói na temporada vigente, e o ranking de quem mais jogou a jornada do herói durante a semana vigente. Além de todas essas premiações, o game está planejando criar no futuro o deck de carta física, carta real, para enviar a todos os top 1 de cada ranking de todas as temporadas. Ou seja, se você foi o top 1, você receberá na sua casa 100 cartas reais representando os NFTs daquela temporada que você venceu. E conversando com o Leandro, o criador do game, ele me disse que isso possivelmente acontecerá já na segunda temporada. Eu não sei vocês, mas eu estou muito empolgado para jogar esse game. Não estou dando nenhuma dica de investimento, estou dizendo o que eu farei. Eu investirei pesado e quero participar de todos os rankings. O lançamento será em dezembro, então fique atento ao nosso canal. Se inscreva para não perder nenhum detalhe, deixe um like para ajudar no crescimento do canal, e até o próximo vídeo.